Caralho, o pau quebrado, velho, se liga Ah não, cara Isso aqui Isso aqui o povo não mostra, né Isso aqui o povo não mostra, né Caralho Olha esse moleque, cara O cara começa a digitar um monte de número, velho Olha o nível desses caras Toma, vem, tá, 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 tá Lá, 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 lá Toma Toma Toma, não vai Caralho, olha isso, velho Olha isso, cara Mano, genial, na moral, velho Não tem como, velho Você não troca com o meu time, não tem como Olha isso, velho Puta que pariu Na cara dos caras, velho Pau comendo, o maluco meteu a mão no baú Putas Caralho, bom demais Parabéns, indiano Você é um god Cara, o cara igual alucinado clicando Assim, 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 assim Vai, 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 vai Entrei Entrei, entrei, entrei O maluco mete uma ocultação Vou pegar o bolzinho Vou pegar o...